Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando aqui mais um vídeo para o canal. Gente, no vídeo anterior eu mostrei duas conquistas que eu ganhei aqui para o lar, para a minha casinha, para a minha cozinha, aliás. E agora, nesse vídeo, agora eu vou mostrar uma conquista aqui para o canal que eu comprei, né? Aliás, também meu marido comprou para mim. Estava precisando muito, gente, e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Se você for novo ou nova por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, deixe um comentário bem legal aí, me siga nas minhas redes sociais, que é o meu Instagram, tá bom? Que eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Então é isso, vou mostrar para vocês aqui a conquista para o canal, tá bom, gente? É isso. Olha só, gente, a minha conquista aqui para o canal, nossa conquista aqui para o canal, né? Estava precisando muito, gente, eu comprei na Shopee, estava baratinho. Aliás, meu marido pediu para me comprar, né? Eu que comprei, mas quem pagou foi meu marido. Olha só, gente, eu estava precisando muito, muito mesmo aqui para o canal. Eu estava gravando um vídeo, gente, com isso aqui, ó. Aqui é um pau de selfie, né? Nem pé, ele não tem mais. Mas ele virava um tripézinho, né? Eu colocava em cima de alguma coisa, mas as crianças quebrou. Aí tinha um liquidificador velho, que a minha mãe comprou um liquidificador e tinha dois copos, né? Só um funcionava, o outro não. Então, eu colocava ele dentro, colocava algumas panas, assim, para firmar ele em pé. E eu gravava, botava em cima de alguma coisa e gravava para vocês. Era o único jeito, gente, porque no começo aqui do canal, quando eu não tinha nem isso aqui, eu apoiava o celular em alguma coisa e sempre o meu celular caía, quebrava a tela, queimava. E isso aqui me ajudou muito, não vou desfazer dele. Assim, quando eu for gravar em algum lugar, por exemplo, algum passeio, algum vlog em algum lugar, né? Vou levar ele aí, eu só coloco o celular aqui e vou gravando para vocês. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, vou tirar aqui, ó. Era para eu me mostrar no dia que chegou, né? Chegou, foi na segunda-feira, à tarde. Só que, como eu sou ansiosa, não deu tempo eu mostrar para vocês, tirando ele da embalagem onde ele veio embalado, né? No plástico que ele veio bem embaladinho. Aí o sobrinho do meu marido pegou e montou ele, deixou ele todo certinho. Então, é para ver se não tinha havido nada estragado, se estava queimado, se a luminária estava boa ou não. Aí a gente desmontou de novo e guardou aqui. Aí agora eu vou tentar, né, montar para vocês e vou mostrar para vocês, tá bom? Tchau! 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 E eu comprei essa aqui na Shopee por R$ 49,63. Frete grátis ainda. E olha só, eu amei o tamanho dela, a altura também é ótima. E agora eu vou ligar aqui pra vocês pra me mostrar. Olha só, já tá aqui na tomada. Olha gente, que linda. Tem essa cor. Opa, ficou desligado. Olha, tem essa cor, essa e essa. Deixa eu ver se... Eu acho que é três cores, né? Tem essa que é mais fraquinha. Essa que é a cor amarela. Deixa eu apagar o flash aqui do meu celular pra ver se dá pra ver melhor. Fica a mesma coisa. Meu quarto aqui tá meio escuro. Foi o único lugar que eu achei pra me gravar pra vocês. Olha. Tem essa, essa e essa. E é isso, gente. Eu amei, 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 amei. Sempre sonhei. Antes de eu ter um canal, eu sempre sonhei ter uma ring light. E eu amei, gente. Vai servir muito aqui pro canal. Tá aí a minha conquista aqui pro canal, gente. Agora sim eu vou gravar meus vídeos melhor, né? Sem perigo do meu celular cair. Vou desligar aqui. E é isso, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Só pra me mostrar aí minha conquista aqui pro canal. Eu até agora estou apaixonada. Eu comprei ela. Foi dia 31 de dezembro de 2021. Aí ela chegou na segunda-feira, dia 10 de janeiro. Aí eu vim mostrar pra vocês hoje, gente. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí da minha conquista. Deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações. E me siga lá pelo Instagram, tá bom, meus amores? Um beijão e tchau, tchau. Finalizei o vídeo e esqueci de mostrar aí com o celular. Já no ring light. Gente, olha só, gente. Eu apaguei a luz do quarto. E olha só como é que está. Gente, eu amei. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado da nossa conquista aqui pro canal, né? Que eu tava precisando muito, gente. E agora eu consegui realizar mais um sonho, né? Que era ter minha ring light pra eu gravar meus vídeos aí pra vocês, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí embaixo, ativar as notificações e me siga lá pelo Instagram, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijão no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Um beijão no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Um beijão no coração de cada um de vocês, tá bom? E eu...